O eletroi saiu! Ai, eu dei o eletroi saiu! Ai, não, 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 não! Olha! Um é branco! Que legal! Ele vai anotar, ele vai anotar! Agora não vai mais não, não vai mais não! Corre, bicho! Ajuda ele, Abel, ajuda ele! E aí, galera? Beleza? Medusa Geek aqui trazendo pra vocês mais um EP da nossa super série de Ark, o mundo da Medusa Geek que é o lado do meu sempre idu, Abel! Salve aí, galera, pra deixar muito like! Isso aí, galera! Deixa aquele like maroto! E no vídeo de hoje a gente vai continuar a nossa aventura! Vocês viram que no vídeo passado a gente fez aqui essas construções lindas, né? Olha só! O que é esse cano aqui em cima, meu, Angelo? Esse cano aqui em cima! Ah! Olha aí que legal! Parece um negócio de cortina, né? Que legal! Entendi agora! Então no vídeo passado se vocês não viram, a gente fez toda essa construção aqui dá uma olhadinha que o vídeo tá bem legal! E no vídeo de hoje a gente vai em busca de uma criatura em específico, gente! Que eu lembrei que a gente domou na nossa primeira temporada que é um tigre guerreiro muito top que dá muito dano e o nome dele é Saberian então a gente vai tentar ir em busca dele e pra isso a gente vai tá levando os nossos hortos ó, os gêmeos que nasceram aqui olha que top, gente! Eles estão aqui, a gente vai tá levando eles pra nos ajudar na defesa conforme eles estão na pokebola eles vão curando também então é bem de boa, tá? A gente vai tá indo pra lá e a gente vai tá indo de cavalinho, galera porém a gente não vai usar o cavalo pro Thummim, tá? Eles só vão servir agora pra gente ir até lá porque a gente não vai mais estar usando o cavalo em alguns Thummins senão fica tudo muito fácil, né? Então a gente vai tá levando a trap e vamos tá levando também flecha sedativa pra derrubar ele na flechada, beleza? Então vamos guardar aqui o nosso hortos, né, meu anjo? E pegar o nosso cavalo Qual cavalo você vai? Vai com o verdinho? Aí, então beleza Deixa eu fechar a porta da casa aqui E é o seguinte, gente se você tá curtindo essa série não esquece de deixar o teu like de compartilhar com os amigos se inscrever no canal e todos os mods que a gente tá usando aqui estão na descrição do vídeo, beleza? Ó, então é o seguinte, meu anjo A gente tem um teleporte lá mas eu acho que dá pra gente ir voando até lá É bem de boa Eu acredito que tá bem pertinho o Saberian Eu vi Saberian, acho que no EP do Lobisomem se eu não tô enganada Então vamos dar uma olhadinha lá A maioria dos bichos aqui, gente no mapa valgueiro estão concentrados na Redwood e no Pântano Então nesses dois locais você vai encontrar bastante Dino do Mod, tá? Principalmente na Redwood mas sem condições de morar na Redwood, né? Só vim pra ver como é que tá as coisas Beleza, ó Opa, Hortus Tá, beleza Eu vou ligar o Spyglass, gente daquele jeitinho que vocês já viram Olha só, esse bicho aqui também é legal mas ele é não tamável, Abel Você consegue entender? Esse debaixo de você Debaixo de você O que que faz esse trem aqui? Ele é tamável, sim Ele tá dizendo não tamável pra mim Mas ele faz o que? Ele tem um... Não sei o que de ovos Ele diz um texto ali quando você coloca o Spyglass ali Mas eu não consigo entender Ah, entendi, entendi Olha! Esse é top também, hein, galera? Mas não é esse que eu vim buscar hoje Vamos para o foco A Bel está analisando o que aquela criatura pode fazer Achei! Achei! Saberian Eu tô pedindo de buscar ovos Rapaz? Ó o Saberian Vem Que legal Não entendi muito bem mas achei legal Ó, Abel O Saberian tá aqui comigo já Achei um deles Agora Ah, eu acho que ele bota ovo Acho que tem algum jeito pra ele botar ovo Que legal A gente pode testar isso outra vez Mande seus sentimentos neutros É, comenta aí, gente Vocês conhecem esse bicho aí, tá? Ó, beleza, Bel Achei um Saberian aqui Foi muito fácil até, inclusive Ele tá aqui me seguindo E Eu preciso Fazer a trap dele Ih, ó aí, ó Ó aí, os dois juntos não Os dois juntos não Ele tá aqui Eu tô bem na frente de onde você tava vendo o bicho Deixa eu ver se eu acho você Ahn Eu tô voltando aí onde você tava com o bicho Tá me vendo? Ó, ele tá aqui, ó Vem aqui comigo Ele tá... Ah, ele tava aqui Não, na próxima pedra Aqui Não Ué, Fih, cadê o C? Ali, ó Voltando, voltando, voltando A gente já passou por ele Tá ali, ó Beleza, eu vou tentar fazer a trap agora Tá vendo ele ali? Aí na tua frente Tá Agora, gente, a gente vai tentar fazer uma trap sem ele agrar em mim Isso aí que é o mais difícil aqui nesse momento Então, ó Vamos lá Vamos tentar fazer essa trap Ai, meu Deus Eu tô tentando fazer a trap de cima do cavalo Eu já podia ter feito a pé, né? Então Vamos tirar isso aqui da mão Vamos lá Ó Então a gente vai fazer uma trap Caraca, mano Olha aí Tá, tira a arma da mão A Bel falou Beleza, tirei Vamos agora, por favor Aí Aí, beleza Aí a gente vai fazer Eu acho que dois por um já entra, Bel Na verdade Um por um já vai entrar Eu acho que um por um ele entra, né? Vamos fazer a trap um por um, gente Pra não Não precisar fazer uma trap grandona, né? Vamos tirar isso aqui, então Recolher Ó Trap um por um, bem tranquilinha Vamos ver agora como ele vai reagir aqui dentro, né? Eu vou tentar fazer uma trap de dois de altura, então Aonde é a escada? Aqui Aonde você tá? Aqui mesmo Então eu acho que eu trouxe o pilar errado Eu preciso do pilar Precisa? Não Essa mais não Ah Não sabia Mas beleza, ó Tá pronto, gente É isso aqui E agora tentar agrar ele Eu vou tentar agrar ele na chinela, Bel Vamos lá Guarda teu bicho antes, né? Senão ele vai destruir teu bicho Será? Eu tenho Ih, já veio Já veio Meu Deus, guardei, guardei, guardei Tá vindo, tá vindo Olha lá, lá Ih, tinha que fazer mais alto aí Uh, entrou Entrou e saiu Ah, é Bel Ele entrou e saiu Meu Deus do céu Ele não fica preso Não, ele fica Só que você deixou a porta Então, mas como é que eu ia saber? Ai, não, 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 não Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem mim, vem mim Vem você? Mas tá, mas e agora? Mas não adianta, Bel Ele passa pela entrada, entendeu? Ele é do tamanho do humano Ah, meu Deus do céu Ui, 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 ui Socorro, socorro, socorro Tá, peraí Eu vou ter que voltar pra casa, então Segura ele aí, então Não, pega o redor aí O que? Segura pra casa Pegar as coisas aqui mesmo? Ah, se tiver Tá, então vamos Ele tá aí com você Tá Acho que eu vou fazer janela, Bel Janela é melhor pra atirar dentro dele Daí sem precisar Tá, beleza Que desespero Tá, vamos lá Ah, stone, galera Janelinha, ó A gente vai fazer Quatro janelinhas Devo fazer três, né, Medusa? Mais um pouquinho de pedra Beleza Aí Ele passa na porta Ele passa Ai, meu Deus Vamos lá Stone Mais uma, Medusa Aqui, ó Nossa, ele é do tamanho de uma pessoa Ele me deu um sangramento Um sangramento Agora Eu vou tentar O que que ele tá com essa poeira aí Esquisita? Tá, tá comigo aqui Tô vendo Nossa senhora Quebrou Quebrou aqui Ai Peraí, peraí, Abel Meu Deus do céu Ele quebrou minha roupa Ele quebrou minha roupa Ele tá acabando comigo Beleza Agora é tentar pôr ele dentro da trepe, Abel Pronto Põe agora Tá, tenta Nossa Aê Ai, Glória Ai, gente Finalmente Caiu na trepe E olha que massa que é esse bicho, gente Assim como o tubarão guerreiro Que é o Tibur A gente tem o Saberian Que ele também é um bichão guerreiro A diferença dele pro tubarão É que não dá pra montar nele E ele tem uma habilidade diferenciada Vou mostrar pra vocês esse vídeo Vai, meu filho Tem que fazer o dardo logo, amor Dardo, né Nossa Olha o bicho tentando Meu Deus Peraí que eu vou fazer um teto, Abel Fazer um teto Pra ele não ficar pulando Que nem um condenado Aí não Peraí, tô fazendo um teto Vamos lá Mas tá top, ó Biii Ai, ele toma cerveja Ó, agora sim Ele não sai daí, ó Fiz um teto Tô nem aí Deixa ele Não Não Ele não tá bugando É coisa da sua cabeça Ele tá só pensando na vida Ali no cantinho Não, 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 não Não buga Fica aí, meu filho Tá A gente tá quase matando ele Na verdade Tá, o que que eu vou fazer? Eu vou tentar trazer um bicho Pra ele morder Será que eu consigo fazer isso? Eu só tenho um capiroto aqui, viu? Não, mas é Acho que dá pra domar ele Ó, dá sim Dá? Peraí que tá vindo um bicho aqui, Abel Cuidado Porque aquele bicho dá pra matar Tá, mas peraí Tá vindo um Um rock drake Mas o rock drake Acho que eu consigo matar de De cavalo Tá caindo? Caiu? Boa, ó Perdi o derrubado do bicho Mas tudo bem Uma boa causa Isso aqui ia atacar a gente Pronto Consegui derrubar ele Matei Belezinha, galera Derrubado, então Um Saberian Nosso Agora A gente tem que pegar Eu esqueci da carne Vou ter que ir lá na base Pegar mais carne pra ele Ó Ó, ou você pega a carne pra ele E eu vou ver se eu acho mais um, né O que você acha? Vai lá, busco lá Tá Meu, eu não tô conseguindo ver o que ele come E tá caído mesmo Ele caiu pra fora, né? Todo errado Tá, deixa ele ali então Enquanto isso a Bel vai lá dar uma olhada E eu vou ver se eu acho mais um, gente Eles não são acasaláveis também, pelo que eu lembro Então não faz diferença se é um casal ou não, entendeu? Ah, já tô achando mais um aqui, ó Achando não, já achei, né? Mais um Tem mais um aqui, galera Nossa, mas tem umas árvores aqui, sinistra Ah Ele fica preso na raiz da... Ih Calma aí Tá aqui Nível 90, é você mesmo Nossa, os dois são 90 Pois é, um é 25, o outro é 90 Que tá aqui Ele tá correndo em direção ao... Ao... Ao outro Vou ir Ixi, Giovana Calma aí Tá Tá aqui perto Mas deixa ele por perto aqui Ah, ele tá batendo na chatina Nossa senhora Cuidado, a Bel Que ele tá... Ué, bugou o corpo do bicho pra mim Olha isso Pra cá Fica aqui Ali, gente O corpo do bicho bugado O... O... O Rock Drake Fica esticado assim do nada Tá Eles tão ali no Rock Drake Vou tentar dar a volta E até você Sem eles me agrarem em mim Já tá aqui, né? Já Tá, eles tão bem perto da gente Só pra você saber, tá? Tô de olho aqui A princípio não vieram não Beleza Colocou carne nele? Domou? Domou? Vamos lá Nem precisou usar as poções de coisa Aí, gente Não, de boa Então já domou Você deu o que pra ele? É carne de ovelha Carne de ovelha Então, beleza E tem mais uns vindo ali, Abel Eu vou tentar usar na mesma trap Deixa aí Ah! Mas eu não vi que você tinha... Meu! Eu tenho mais uma parede só Aqui, ó Tá, beleza Assim é que daí dá pra trocar essa daqui E colocar lá atrás Se caso ele bater Ele pelo menos volta Aqui, ó Assim, ó Show Fechou Agora vamos agrar o outro, galera Que tá aqui, ó Tem dois indo aqui, ó Estão super perto Aqui, ó E aí? O 25 eu quero matar Matei o 25 Será que dá pra farmar ele também? Ah! Da sucata de metal! Sucata de metal Que legal! Agora o outro tá aqui Eu vou tentar levar ele aí Vamos ver Agora ele veio Nossa senhora Ele veio muito bravo Vem, vem, meu filho Vem Cuida com teu cavalo, tá? Agora eu vou tentar Pôr esse na trap, gente Ih! Perdi de vista já Tá vindo, tá vindo Vai lá, eu tenho fé Tenho fé também Vamos ver Aê Vem Vem, bichão Ó, é um tigre, cara Depois eu mostro a aparência Bem certinho dele pra vocês, gente Caiu? Caiu, cara Aê! Olha aí, gente Trap simplesinha E deu pra colocar o bicho aqui dentro Ó, vambora, então Ih! Ó, que tá vindo aí do lado Cuidado Essas árvores aqui é brava É passivo? Tá zoando? Só taca se você atacar, eu acho Eu acho, né? Vamos subir agora Caraca! Eu quero um desse Que legal! Eita, breula! Vamos com calma, meu amigo Olha as garras dele, gente Olha isso Nossa, o torpor dele sobe bem rápido, né? Pois é É estranho até Olha o número lá Já tá 1k Super rápido mesmo Ah, é Porque tá menos de 1k Ah, é? Daí ele fica assim, bugando É que daí aparece os decimais Ah, entendi Ó, o certo, gente É dar uma flechadinha Esperar um pouquinho Dar mais uma flechadinha Esperar um pouquinho Porque senão Você vai dar muito dano nele E o torpor não vai subir Mas esse aqui, Abel Eu acho que esse aqui Vai ser mais complicadinho Não, acho que ele tinha Mais vida que o outro Será? Vamos ver Aí, ele vai comer Uma costela de carneiro Por isso que ele domou rápido É, de boa, então Aê 400 de vida, galera Ai, ai, ai É, o outro ficou com pouca vida, mas Ó, mas ele sobe a vida rapidinho Olha lá, ó Para de atirar pra você ver, ó 366 Olha a vida dele, quer ver? Olha lá, ó A vida dele tá subindo Bem rápido, ó Aí vamos tentar, né? Ai, meu Deus Sai lá É o mesmo nível do outro Ele tem que ficar Vou dar mais uma Ai, que susto Esses bichos andando aqui do lado E agora eu vou dar a última Vamos ver Tá, vamos esperar ele cair, então Olha lá Subindo ainda Aê Boa Meu, olha aqui como eu tô Pelo menos eu não tô A saca cuequinha da avó, né? Essa aí é pintada Meu Deus do céu Quebrou tudo Tá, vamos tentar dar comida Pra ele agora Mas eu não tô Eu peguei do que sobrou Eu só não tô conseguindo Acessar ele Onde eu acesso ele? Ele tá dentro do negócio, né? Olha aí, gente Não consegui acessar o bicho Pera aí Aqui Aê, beleza Uma costela de carneiro E o bicho já vai domar, galera Super fácil, ó E eu vou mostrar agora A aparência dele pra vocês Vamos só colocar o restante aqui Só pra garantir Olha isso aqui Ah, o Hortus tá aqui com a gente Mas nem usamos o Hortus Cadê o... Cadê o nosso? Meu Deus Ele não tá saindo Ai, que susto Meu Deus Fica aqui, Hortus Olha a aparência desse bicho, gente Vamos lá Vem pra cá, meu fio Ó Olha isso, gente Ele é um tigre guerreiro E ele tem as mãos, ó Com umas adagas Muito louca Então por isso que quando você mata Ele dá o metal, provavelmente Esse aqui ele é bem preto, né? Olha a calça dele É preta também E aí o que ele faz, gente? Você não pode montar nele Mas ele tem uma opção De ele ir caçar pra você E em 30 minutos ele vai voltar Com alguns itens A gente vai fazer isso lá na base Pra vocês verem, tá? Vamos... Cadê o outro? Tá aqui, ó Vai, meu fio Levanta, meu fio E eu vou mostrar pra vocês Como funciona Assim como o Tibur também faz A gente pode mandar os dois, Abel E esperar eles voltarem Pra gente ver o que cada um vai dar, né? Seria bem legal Pra mostrar pra vocês Dócio? O que que tem dócio? O lobisomem Só que o lobisomem não doma de dia Mesmo ele estando dócio É bugado Ó, vou marcar ele aqui, ó E que eu me lembre E os saberem Não tem como fazer cria, gente Eu posso ficar enganada Mas que eu me lembre Não tem como Ó, tem um macho aqui E esse aqui é Uma fêmea É um casal Aí, ó Show Domamos mais um Vamos pra casa agora, amor Puxa o TP aí Que eu já tô indo aí junto Beleza Aê Bora de TP pra casa, né, gente? Que TP é vida Não precisa ficar Correndo pra lá e pra cá Imagina esse bichão aí com a gente Aê Fechou Chegamos na base Belezinha Agora Vamos ver só se eles acasalam Porque Que eu me lembre Não Mas talvez pelo best egg Dá pra acasalar, né, Bel? Não tem certeza Não tem certeza Olha Um é branco Ah, lá da outra cor, né? Moça Totalmente bugado Olha que legal Flutuam? Não, eles estão com a perna Eles só sentam Sentam só com a parte da frente da perna Que legal, gente Olha que lindo Nossa, adorei eles Vamos ver se eles acasalam Ah, pro Abel Um deles é preto É, tá totalmente bugado Mas tudo bem Tá bugado Ó, eles não tem ativar acasalamento, tá, Bel? Ah Então agora, ó Vou mandar um deles pra Pra ir caçar Então, ó Você coloca aqui, gente, ó Ih Foi Não dá? Character on passive Ele tem que estar no passivo? É Tá, então vamos ver agora Agora foi Foi Vamos fazer o mesmo com o Tibur, galera E daqui 30 minutos eles vão voltar Vamos ver o que eles vão trazer pra gente, ó Esse Tibur aqui Será que tem que ser a mesma coisa? Deixa eu testar Foi, galera Tibur foi Ele, tipo assim, ele tá aqui, mas ele não tá, entendeu? Aí fica o negócio dele bugado aqui, ó Vamos ver aqui também, ó Não, esse aqui Esse aqui também, ó Ó, é como se ele tivesse aqui, mas eu não consigo passar por ele, ó Tá vendo? Ele tá ali Ah, que loucura, cara Bom, enquanto o outro foi, então, lá passear, né, meu anjo? Vamos testar esse aqui Pra ver como que ele vai se comportar de dano, essas coisas Onde é que a gente leva ele? Aí eu nunca acho bicho nenhum Tá sempre uma pobreza de bicho Deixa eu ver Vem, vem, meu filho, vem cá Só tem borboleta nesse canto aqui Ele tá vindo aqui Tá me seguindo Aonde você tá indo? Cuida que tem um rio aí atrás, viu, doido? Ah, mata o rio Mata, mas demora Cadê o rio falando nisso? O rio tava por aqui É, eu acho que um lugar bom pra gente ir é na praiazinha, sabe? Na prainha mesmo Porque aqui, realmente, não... Não tô vendo Vamos ver, ó A Bel tá ali embaixo Vamos passando Aqui, será que tem algum bicho aqui? Dá uma olhada É, aqui nunca tem bicho Sério, aqui é complicado Aqui embaixo Eu vou até lá, Bel? Aí você dá um TP em mim Ah, tem uns Deinonikos aqui, ó Vamos brigar com esses Deinonikos aqui Pra ver o dano dele O que você acha? Quem quiser Pode ser Beleza, pode vir em mim, então Eu vou jogar ele aqui, gente Vamos testar com os Deinonikos A gente vai começar testando com os bichos brabos, né? Porque o Deinonikos dá sangramento também Ó Show Pelo menos a gente tem mais um se morrer, né? Vamos guardar esse cara aqui Beleza Nossa, o tanto de tranqueira que tem no meu inventário O que é isso? Madeira Nossa Senhora Se eu soubesse eu não tinha pegado essa aqui, não Peraí Joga, joga, joga Tá Show Sabera, é o seguinte, ó Vou colocar umas caras no teu inventário Pra você ir curando E agora a gente vai atacar uns carinha aqui, ó Ali, ó Como é que eu faço, meu Deus? Foi Vamos ver, meu anjo Ó Nossa Senhora Ele dá uns mortal Olha isso Ele tá tomando muito dano Caraca, ele tá levando muito dano Mas ele vai matar, ele vai matar E agora não vai mais não Não vai mais não Corre, bicho Ah Ajuda ele, Abel Ajuda ele Nossa Senhora Esquece, Sabera Meu Deus, ele vai morrer Guarda ele Guarda, guarda aí, guarda aí Brinquei com o perigo Nossa Senhora Ele não é tão forte Quanto um Deinonycos Caraca, gente Nos ralamos aqui Esquece, agora não dá mais pra testar o bicho, não Vou testar contra uma ovelha Pelo menos a ovelha ele mata Morreu pra ovelha Nossa, imagina Morreu pra ovelha Esquece Deixa eu ver aqui em cima Eu tinha visto uma ovelha aqui Ele não tá ocupado Aqui, achei uma Ai, é verde Me desculpa Tá, deixa eu ver como é que você ficou Meu filho Você ficou bem Bem mal, né Tá, vou colocar mais um dano nele aqui Mas ó, pra vocês verem as acrobacias que ele faz É bem legal Tô aqui em cima já, meu Se quiser ir voltando pra casa Aqui Ataque esse alvo Vai lá, ovelha você mata Não é possível É animal mesmo, hein Mas é uma anta Ô cara, é sério isso? Vai lá Ó Aí sim, ó Aí sim Você não farma não? Matou ovelha Matou ovelha Com dois hits Só que ele não farma carne Deixa eu ver o inventário dele Tá farmando Ai, ele farma Olha aí, ó Farmou, farmou Só que demorou Porque é muita ovelha, entendeu? A ovelha é muito forte Entendeu? Ela é muito poderosa a ovelha Por isso que ele demorou pra matar, gente Vocês entenderam o bagulho? Bom, gente Agora é o seguinte A gente já testou ele aqui Viu que ele dá os mortais A gente vai testar ele outras vezes Quando ele tiver um nível melhor, né? E eu vou ver se eu achar um raptor aqui Um raptor Tem mais uma ovelha rosa? Não Rosa é sacanagem, daí A ovelha rosa não se bate, gente Ó, tem uma... Não, uma borboleta? Não Se você achar um raptor aí, você fala, meu anjo Tá Vamos ver ele contra um raptor Aham O rio vai guspir na cara dele E vai matar ele Vamos ver Nó O que que tem aqui no fundo de casa? A galera tá louca Me pedindo o ivern de água Sério Acho que de 10 comentários O 7 é pedindo o ivern de água pra domar E tem no fundo da casa Tem um, galera Ó, tá noite aqui Vamos ligar aqui a nossa tocha Cadê a nossa tocha? Ué, não faz diferença nenhuma, é isso? Agora sim Eu não tô vendo um raptor Eu queria testar com um raptor Só pra ver como é que ele é Em comparação ao Deinuricus É porque eu acho que eu apelei um pouco, né? Eu fui pra um bicho muito forte pro nível dele Olha a base da galera Nossa senhora Base bonita Deixa eu ver Borboleta Só tem borboleta nesse mapa Gerboa Gerboa Ovelha Gerboa e mata Gerboa e mata Ovelha Mais uma base linda Uau Uma base bonita Achei Deinuricus de novo É Não tô vendo, cara Mais um ivern de água 45 É, esse ali ele tem 12k de torpor Galera, a gente consegue derrubar com um cavalinho daí River Nível 45 Ele é brabo daí Aí vai ser louco Vai ser ele contra o cavalo Porque a gente não tem muito o que fazer, né? Tá, gente Ó, não tô achando nenhum raptor A gente vai voltar pra casa então E vamos esperar chegar os nossos bichos Que ficaram meia hora caçando Pra gente ver o que eles vão trazer pra gente Então, vamos lá pra casa aguardar E depois de meia hora eles voltaram Voltaram E olha o que que tem no inventário, gente Eles simplesmente então saem em busca Vão caçar, né? Ó, e aí eles vão vir aqui na tua base No mesmo local que eles já estavam E olha só Meia hora pra isso, minha gente Ele pegou queratina Ele pegou quitina E carne nobre crua Só coisa boa Só coisa boa, né meu anjo? Mas o Tibur Ele veio melhorzinho, né meu anjo? Porque eu acho que ele vai no fundo d'água, né? Eu acho que ele vai no fundo d'água, gente Porque, ó, ele trouxe queratina Dois dentes de megalodon Pérola de sílica E trouxe também fragmento da mega xelon Então, assim Do Tibur foi até mais legal Então, fazendo isso Hã? Um titinho É, bastante titinho Exatamente Então, fazendo isso Você consegue pegar alguns recursos Mas, assim Não acho que vale tanto a pena, sabe? Ou melhor que esse bicho aqui pro Abel Ele tá laranja E pra mim ele tá branco, ó Totalmente errado, né? Vem mais pra cá Mas é isso, galera O vídeo de hoje, então Vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do nosso thumbing aí Do Saberian Os nossos tigres guerreiros E deixa teu like Se você está curtindo a série Não esquece de correr pro canal do Abel Que tá rolando série também lá, gente Corre lá pro canal dele Que o link está aí Bora, galera Na descrição Então é isso, gente Obrigada pela companhia de vocês Até o próximo vídeo Valeu Falou Tchau